E não, não tem preço, o próprio ministério reconhece que não tem preço e por isso está vendendo uma boa parte, quer dizer, entregando boa parte dela de graça. O próprio ministro disse, não sabemos ainda calcular isso corretamente, então não estamos precificando. Uma das coisas que é mais valorosa da empresa é que é a sua capacidade justamente instalada, poder atender a geração de eletricidade quando ela se fizer escassa, porque agora a gente tem um sistema que é diferente, que tem muitas fontes renováveis que têm bastante variabilidade, que a gente não consegue prever exatamente. Então a gente tem que ter uma parte do sistema que está pronta para entrar e atender esses momentos em que faltar a geração dessas fontes alternativas. Então, por isso começou a se falar em separar a questão da energia, dessa capacidade de gerar a energia no momento em que for necessário, porque agora não é mais só uma ponta, são vários momentos. É a ponta e, além disso, os momentos em que a gente estiver descoberto por algum problema com essas renováveis que começam a ocupar uma parcela maior da nossa matriz. O que não é ruim, é o que é necessário, porque a gente tem, na verdade, uma crise climática por trás nos empurrando por esse caminho.